O auditor fiscal da Receita Federal, José Ayrton Oliveira Machado, de 46 anos, foi detido dentro de uma pizzaria na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul do estado. De acordo com a polícia, o homem aparentando sintomas de embriaguez, acabou xingando os garçons da pizzaria que começaram a acionar a polícia. A polícia chegando no local, o homem não satisfeito, começou também a agredir verbalmente policiais militares. Ele teve que ser conduzido aqui para a delegacia de plantão do cabo de Santo Agostinho. Um trajeto de onde nós estávamos na pizzaria até a delegacia do porto, ele começou a xingar o policiamento, dizendo pra onde é que estão me levando, bando de p***, bando de fila da p***, vocês estão me levando pra onde, bando de fila da p***. E ao chegar aqui na delegacia do cabo, ele também se exultou novamente, chamando o policiamento novamente de ladrão, dizendo que tinha roubado a carteira, os documentos dele. Chegou a dizer, inclusive, que ganhava 20 mil e que vocês não podiam fazer nada com isso. Ele disse que ganhava 20 mil reais, era auditor fiscal que ganhava 1.000, 20 mil reais, que também não poderia dizer onde ele estaria hospedado, porque isso iria menosprezar a gente, iria diminuir a gente. Como ele tinha muito dinheiro, então ele deveria estar no melhor hotel de Pôr de Galinhas e isso significaria pra gente, que é humilhação pra gente. Ele, no momento que estava fazendo a contagem aqui do dinheiro que existia na carteira dele, ele não quis acompanhar a contagem do dinheiro dentro da carteira dele, então, também foi chamar aqui duas pessoas que se encontravam aqui na delegacia, certo? Eu sei que vocês estavam roubando o dinheiro dele. Chegou a dizer que nós tínhamos roubado a carteira, celular, tudo dele, dinheiro, tudinho, dizendo com todas as letras, eles são um bando de ladrão. O senhor chegou a dizer que a polícia roubou o dinheiro do senhor? É porque desapareceu, a minha carteira desapareceu, meu celular. Mas aqui os policiais contaram na frente do senhor e o senhor continuou? Não contado. Não contaram o dinheiro? Não. Agora a informação passada pela polícia é que o dinheiro está aqui contado e que vão entregar pra o senhor. Mas deram pra mim antes, eu faço parte também dos direitos humanos. Deram pra mim? Não contaram lá? Não. Nem contaram lá, nem contaram aqui. Aliás, eles estão dizendo que tem. E eu nem sei se é verdade. Os policiais civis vão mostrando aqui todo o dinheiro dele, que foi recolhido. Todo o dinheiro, sempre seiscentos, seiscentos, seiscentos. Pronto, os policiais estão entregando aí a carteira. Se o dinheiro é meu, eu não posso pegar meu dinheiro. Por quê? É porque ainda está sendo o procedimento que temos circunstanciado de ocorrência. Aqui, ó. Todo o material que abre ele todo. Então, vocês falem com o delegado que ele tem muito mais informações do que eu. O delegado aqui de plantão do Cabo de Santo Agostinho está registrando um termo circunstanciado de ocorrência em relação ao caso. A fio será apurado todos os detalhes, todos os comentários que ele realmente expôs e que na realidade será feito esse TCO para dar cabo dessa situação que está ocorrendo. Obrigado. 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 Obrigado.